Puxi pra lá O me djana More e dai berla Puxi pra lá A tu kemate Só que pra lá Só que tu role Drolá o Betjana, more edai bere lá. E da jori, pautu, ruçgeré Soskei prava, soskei távame A tuja, store, keu a te E da jori, jovi, oi mereu E da jori, pautu, ruçgeré Soskei prava, soskei távame A tuja, store, keu a te E da jori, jovi, oi mereu E da jori, jovi, oi mereu Soskei prava, soskei távame E da jori, droga, obeďana E da jori, jovi, oi mereu E da jori, jovi, oi mereu Soskei prava, soskei távame A tuja, store, keu a te E da jori, jovi, oi mereu E da jori, jovi, oi mereu E da jori, pautu, ruçgeré Soskei prava, soskei távame A tuja, store, keu a te E da jori, jovi, oi mereu 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 E a tuja, store, keu a te E da jori, pautu, pux gerem Soske praga, soske damade A tuja, slore, keu a te E da jori, pautu, pux gerem Soske praga, soske damade A tuja, slore, keu a te E da jori, pautu, pux gerem E da jori, pautu, pux gerem